Item 7, processo 48.548.67.2016.3 Propósito de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento de proposta em frente à definição dos ministros dos indicadores DEC e FEC da Companhia Direita Cidadã Amapá para o período de 2017 a 2021 A CER é a empresa responsável pela prestação de serviços de expulsão no estado do Amapá Em 14 de outubro de 2016, a SRD, através da Nota Tecla 142, apresentou proposta para fixação dos limites para os indicadores DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da CER para o período de 2017 a 2021 Em 24 de outubro de 2016, o processo foi distribuído ao relatório Já fez manifestação da Procuradoria a ser a empresa responsável pela prestação de serviços de expulsão no estado do Amapá No entanto, a empresa não possui contrato de concessão e não tem cronograma de revisões tarifárias como as demais distribuidoras E por essa razão, a ANEL tem estabelecido os limites dos indicadores de continuidade com periodicidade de 5 anos em 2007 e 2011 Conforme estabelecido no PRODIST, para os processos de estabelecimento dos limites são utilizados atributos extraídos das bases de dados geográficos da distribuidora enviadas pelas empresas Porém, a CER não tem enviado essa informação para a ANEL o que impossibilita a aplicação da metodologia de análise comparativa utilizada para as demais empresas Dada a ausência dos atributos da empresa, deve-se, portanto, buscar outra forma de estabelecer os limites da empresa A SRD resgatou a análise apresentada na Autoteca 055-2011 que apresentou proposta de limites para a CER no período de 2012 a 2016 E naquela ocasião, dada a inconsistência de resultados da aplicação da metodologia comparativa à CER Propôs-se manter a mesma taxa de decaimento exigida para o DEC da distribuidora no período de 2007 a 2011 E para a definição dos limites futuros, entre 2017 e 2021 A hora proposta, o procedimento foi também novamente adotado Na figura 1 é apresentado um histórico de apuração dos limites globais propostos para a CER em relação aos limites globais propostos para o período de 2017 a 2021 E a redução média anual é da ordem de 1,88% do DEC e 1,68% no FEC Então, nesse gráfico, nós temos um histórico de apuração do DEC e FEC da CER No período de 2008 a 2015 Percebam que os valores regulatórios estão quase que da ordem de 50% dos valores efetivamente apurados Mas ainda assim, a proposta da SRD é manter essa trajetória É uma trajetória de uma derivada negativa No sentido de que haja uma redução do DEC da faixa de 1,88% E redução do FEC da ordem de 1,68% E esse limite agora a proposta de 2016 até o ano de 2021 De tal sorte, do ponto de vista regulatório, nós tínhamos um valor em 2015 para o DEC de 30,03% Com a expectativa de chegar em 2021 em 26,59% E da mesma forma, o FEC, que é 29,67% regulatório Tem uma pretensão de se chegar em 2021 em 26,69% Para avaliar a consistência dos limites globais da CER Apresenta-se nos gráficos 2 e 3 Uma comparação com os limites da distribuidora da região norte Então, aqui é feita uma comparação com as distribuidoras Não só a Eletroac, a CER, a ETO, a Cerom, a Boa Vista e a CELPA e a Amazonas Energia Então, essa comparação dá uma consistência nos valores que estão sendo recomendados pela SID Quando comparamos o DEC com o FEC E depois nós temos na tabela 1 a proposta dos limites DEC e FEC para os conjuntos unidades consumidoras Então, nós temos aí uma relação de conjuntos das unidades consumidoras Que são as principais, no caso da MAPA, a própria capital Depois das demais regiões De tal sorte que para cada conjunto existe uma gradação da definição do DEC e FEC Também considerando o período de 2017 a 2020 E cada conjunto desses estão definidas o número de unidades consumidoras específicas para cada conjunto O módulo 8 do Brotis também dispõe sobre a revisão da configuração dos conjuntos de unidades consumidoras Caso haja alteração permanente na configuração do sistema, que é a JUSHIC E para tanto, faz necessário que a distribuidora apresente no mínimo as seguintes informações Esse aqui é o problema O conjunto antecessores com a proporção do número de consumidores que irão migrar para o novo conjunto Arquivo georreferenciado com os polígonos dos novos conjuntos conforme o módulo 6 e 10 do Brotis Proposta de limite para os novos conjuntos de unidades consumidoras Devem atender ao limite global da distribuidora e não ultrapassar os limites já estabelecidos em resolução dos conjuntos antecessores E o histórico de 3 anos de apuração dos novos conjuntos E desse modo, solicita-se que a distribuidora apresente nas contribuições enviadas à audiência pública Os dados dos novos conjuntos que deverão ser reconfigurados Diante dos postos que constam no processo 48.500.004867.2016 Dígito 3 Voto pela instalação de audiência pública no período de 3 de novembro de 2016 A 2 de dezembro de 2016 Visando obter subsídios e informações adicionais para a definição dos limites de DEC e FEC Os conjuntos de unidades consumidoras da CEA no período de 2017 a 2021 É o voto Em discussão Esse gráfico aqui dos limites, do apurado, do item 10 De fato, o DEC e o FEC estão tão aderentes que dá para ver só uma curva aqui no limite É isso mesmo? Muito próximo O que não é comum Um FEC está um alto muito próximo do DEC Coincidência Coincidência ruim Aliás, o gráfico é feio mesmo Porque o limite está no meio das barras Enfim É a realidade lá Esse desafio em termos dessa trajetória aqui é um super desafio Exatamente Mas a metodologia aponta nessa direção Mas de qualquer forma aqui É a abertura da audiência Eu queria fazer uma observação fruto de uma sugestão do superintendente Matar Que a gente passe o período em vez de iniciar em 3, em 4 Dada a necessidade de fazer a publicação Então eu faço a retificação aqui, Matar, para 4 Para 4 até 3 4 até 3 A respeito aos três Exatamente Ok, em votação Eu voto com o relator Também voto com o relator Voto com o relator Também voto com o relator E proclamo que a diretoria decidiu pela instauração de audiência pública No período de 4 do 11 a 3 do 12 de 2016 Visando obter subsídios e informações adicionais Para definição do limite DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da CEIA Para o período de 2017 e 2021 Próximo item uitu给我 8 7 9 10 10 10 11 11 12 12 15 16 23 22 23 22 23 Obrigado.